Você compra muita coisa online, ou roupa de bebê, você tem que sentir textura, você tem que ver, vale a pena, tem que vir pessoalmente. Não, eu acho que tem como comprar. Qual que eu deveria ter mostrado? Esse vestido tem cara de princesa, esse vestido tem cara de princesa de festa junina. É o seguinte, o Big City Life de hoje vai falar sobre maternidade, um assunto que eu não domino nada. E eu tô aqui com a minha amiga Catarina Aragonco. Ela é médica, está aqui a passeio pela, depois da maternidade, pela segunda vez. E a gente vai tirar ali todas as curiosidades sobre esse universo, cujo eu não entendo nada. Bora lá!